Tome muito cuidado se você está pensando em comprar o Hacker Vieto, porque infelizmente não é todo mundo que compra e já consegue ter resultados positivos logo no primeiro dia, nos primeiros dias ou na primeira semana. Eu já vou fazer três meses que eu adquiri o Hacker Vieto e algumas pessoas entram em contato comigo lá no meu Instagram, estou sempre postando meus resultados e assim, algumas pessoas com curiosidade querendo comprar, querendo saber se realmente é confiável, se vale a pena ainda você adquirir o Hacker Vieto e outras pessoas que já compraram o Hacker Vieto e não estavam conseguindo ter consistência. Às vezes ganhava hoje, perdia amanhã, às vezes ganhava de manhã e devolvia tudo para o mercado de tarde ou de noite. E conversando com essas pessoas eu pude notar que ela estava cometendo um erro e geralmente essas pessoas eram extremamente iniciantes. Então dentro desse vídeo aqui eu vou falar sobre esse erro para você não cometer, para você já começar com o pé direito e vou falar um pouco da minha experiência com respeito também ao Hacker Vieto. Fala para você se realmente vale a pena ainda você adquirir. Primeira coisa que você precisa saber, quando você compra o Hacker Vieto, pessoal, vai chegar no seu e-mail. Algumas pessoas já tiveram dificuldade porque na hora de preencher os dados ali, botaram alguma letra, algum número errado e acaba que seu acesso vai para uma outra pessoa. Então assim, se certifique-se que seu e-mail está certinho porque seu acesso vai chegar no seu e-mail. Chega no seu e-mail e você vai ser direcionado para uma área de membros, onde tem as videoaulas para você entender como é que funciona essa modalidade do Hacker Vieto. É muito prático de utilizar. Eu não sei se você é totalmente iniciante, se você é intermediário, se você já conhece o mercado. Quando eu comprei o Hacker Vieto, eu já tinha já uma noção. Eu já tinha comprado algumas salas, outros robôs. Eu tentava operar sozinho também, mas eu vi que para operar sozinho a dificuldade estava muito grande porque você tentar analisar uma casa de apostas, porque uma casa de apostas é muito complicado. E já o Hacker Vieto, ele vem com essa proposta, ele consegue ali hackear. A gente sabe que tem probabilidade, porém aos nossos olhos, aos olhos humanos, é muito difícil. Então, essa inteligência artificial, juntamente com o Hacker, ele consegue ver as melhores probabilidades e quando ele pega um sinal legal, ele envia para a gente e a gente só faz copiar e colar. E assertividade é absurda. Eu não vou falar para você que assertividade é 100% porque isso não existe. Se alguém falou para você que o Hacker Vieto dá 100% de assertividade, é mentira, pessoal. Mas você vai ver, tem dias que bate 95, 94, tem dias já que já bateu já 88. E assim, eu sempre procuro bater minhas metas. Bati minha meta, simplesmente eu saio do mercado. Algumas pessoas estavam tendo dificuldade, como eu falei para você no início do vídeo, é que comprou o Hacker Vieto e ficou totalmente emocionado. Em vez de assistir as videoaulas, entender como é que funciona, simplesmente só queria pegar os sinais, copiar e colar. E não tinha gestão de banca. Gestão de banca, na minha opinião, é o pilar mais importante dentro desse mercado. Não adianta nada você pegar um sinal legal, estar em uma sala legal, sinais todos os dias, todas as horas, mas você não sabe gerenciar a sua banca, não sabe gerenciar o seu capital. Quando eu falo de gestão de banca, é você saber gerenciar o seu capital, a sua banca ali, o dinheiro que você botou. Às vezes tem pessoas que botam R$100 ali na banca e ficam fazendo entrada de R$30, R$40. Não é necessário isso, pessoal. Não é necessário isso, né? Você deve fazer entradas baixas de R$2, R$3, R$4 tranquilamente e alcançar as suas metas. Claro, mas se você tem uma banca maior, aí sim. Eu gosto de trabalhar com porcentagem. Por quê? Tipo, eu estabeleço, vou entrar com 8% da minha banca. Se eu tiver com uma banca de R$100, vai ser R$8. Mas se eu tiver com uma banca de R$1.000, já vai ser R$80. Então, trabalho com porcentagem. Para mim, é bem melhor. Então, você precisa ter porcentagem também de stop loss. Você precisa estabelecer sua meta, bater sua meta, sai do mercado e só retorna no outro dia. Então, assim, assista as videoaulas. Preste bastante atenção nas aulas que falam sobre gerenciamento de banca, que é muito simples de entender. Porém, algumas pessoas totalmente emocionadas, querendo ganhar dinheiro rápido, às vezes até a necessidade também, acabam pecando nesse aspecto, deixando passar despercebido e não conseguem ter um resultado legal. Então, assim, eu não consigo bater minha meta diária todos os dias. Eu não vou ser hipócrita aqui e falar para você que todos os dias eu consigo bater minha meta. Mas tem dias, tipo, minha meta é R$120, tem dias que eu faço R$100 e eu estou vendo que o mercado não está tão legal assim, eu saio do mercado, porque antes sem ir no bolso do que aventurar R$120 ali e acabar perdendo. Então, assim, para mim está dando muito certo. Eu vou estar deixando o link do site oficial aqui embaixo, do Hacker Vieto, para você dar uma olhada, analise bem, assista o vídeo, veja todas as informações, você vai ver que você tem garantia, suporte. E vou deixar meu WhatsApp também. Qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar lá no meu WhatsApp, beleza, pessoal? Espero ter te ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu e até a próxima.